Quando eu falo que a mídia colocava lá como breakdance, é porque ela colocava tudo no mesmo pacote, o breaking, o pop e o locking. Então, quando você já descobre que essas danças são... Cada uma tem uma história, surgiu de um outro contexto, mas que tem tudo a ver com o funk, com o soul, ponto. Então, isso já é uma mudança. Já é uma mudança. E aí, a partir dessa mudança, começam a chegar também informações sobre as danças, a técnica das danças. O breaking, o b-boy, b-girl, top rock, footwork, freeze, são os fundamentos da dança breaking. A partir disso. Aí você tem o popping, o b-boogaloo, o wave, o cheeking, e várias danças que estão dentro de um guarda-chuva, que é o popping. Você tem o locking, que é a dança mais velha do que o breaking e do que o popping. O locking é do final dos anos 60, com o Don Campbell, no programa Soul Train, que ele começa a difundir o locking ali. O programa Soul Train é um programa de black music, construído por pessoas pretas, para difundir a música negra nos Estados Unidos, e a dança também. Porque eles levavam dançarinos nesse programa. Só colocar no YouTube lá, Soul Train, vai aparecer, a referência está lá. Então, aí, quando você começa a descobrir os fundadores, as pessoas que criaram essas danças, você começa a entender melhor a técnica, características da dança, que só pelo vídeo você não... Por quê? Porque o contato também começou a ser... Começou a acontecer. A questão da internet ajudou também a globalizar mais a informação. Você vai, tem tutoriais no YouTube, as pessoas não saem do zero, não ficam no veneno como a gente ficou nos anos 80. A gente tenta, né?